Aí galera, estamos passando aqui em Budasartes, São Paulo, passando do lado aqui de Budasartes. Acabamos de pegar a rodovia Regis Bittencourt ali, saímos do Rodoanel, estamos no início dela aqui, agora no sentido Curitiba, estamos no estado de São Paulo, já saímos da cidade de São Paulo pelo Rodoanel, estamos aqui em Budasartes, no sentido sul, no sentido Curitiba, no sentido pra casa. Vou fazer mais um videozinho aqui pra vocês, esse pedacinho aqui, isso aqui dá um cara da Mucuca, dia de semana aqui, que olha, não é fácil não. Já foi bom passar aqui, está cada vez se alastrando, antigamente era ali perto da Francisco Moratti, chegando ali no país de São Paulo, lá, que estávamos na Serra. E daí depois os caminhões começaram a passar pelo Rodoanel, aliviou ali, agora está se estendendo pra cá já, está se estendendo aqui, dia de semana já começa a dar congestionamento, já começa a dar bloqueio, tanto pra vir, tanto pra vir, como pra ir pra São Paulo, está cada vez ficando pior aí. Muito trânsito, é duas pistilhas pequenininhas, é, um fluxo muito grande de veículo, de tarde é os veículos vindo da cidade pra dormir, nas, 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 nas vilas, né, que é normal, e agora, daí de, de manhã o pessoal indo pra cidade, né. Vai encher de radar por aqui. 60 por hora, tem 19, 19 novos radares daqui até Curitiba. 70 por hora, tem várias vezes, até que o teve do Pinheirinho aqui, ó. Não firme. Ele começa a precisar sair mais para a direita, para a alivio. Mais um radar aqui. Hoje está um posto de polícia. 60. Tapiserica da Serra que divisa já. Limbu. Todos os postos da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão tem que ficar na direita, na faixa da direita. Já tem placa aqui, já começa. Você não pode ultrapassar, você tem que permanecer com o caminhão na faixa da direita. Passar devagar, né? Porque o guarda-4 está ali, ele queria fiscalizar seu veículo. Então tem que ir na faixa da direita. O carro igual o meu, eu espalho ele. Igualzinho. Enquanto patro. Estão virando aí. Agora vamos... Torcer para que nós não pegue nenhum trânsito na Serra do Café Azal. E daí fica chique demais. As nossas 4 horas da tarde também caça. É 10, 11, 12, 13, 14. É as 4, 5 horas da tarde. Se eu correr tudo bem, com velocidade tranquila aí. De 80 km por hora, 85. Nos picos de 90, 100. Em retropassagem, descida. Parada. Mas com permanência. Mas com permanência. 80 km. Chega a dar uma média de... Média de 54 km por hora na rua geral. Toda uma viagem praticamente. Subida, descida, parada e tudo. Agora tá pedajada, rege, fizeram bastante passarela, fizeram de torno. Vou fazer pelo jeito mais... Já que venda aí um... No buraco eu vou fazer mais postos. Mais postos de gasolina. É isso aí galera. Saindo fora aí ó. Isso aqui é a Rex. Subida do Sul. Sério despedagem aí, mas pouca coisa mexeram aí também. Sinalização também nela, essas coisas. Esse espalhamento tá cheio de carocinho no asfalto aí ó. Bom, padrão da estrada brasileira né. Se dá pra exigir muito. Que difícil, difícil você achar lugar pra dormir aqui. Quando você sai de São Paulo aí ó. Tá ligado? Eu vou atravessar São Paulo e vou parar pra dormir aqui. Que boi, que meia, nove horas. Não acha mais lugar. Lugar aqui você tem que sumir. Descer a serra e ir embora porque... Se você tá vindo lá do Rio ou vindo de outro lugar pra cá. E dizer ó, vou passar São Paulo aí eu paro pra dormir. Você não acha mais lugar. Oito e meia, oito horas, nove horas da noite. Esquece. Aí você tem que tocar direto. Você não vai achar lugar pra dormir. Tá desse jeito. Tá difícil achar parada pra dormir. Um ponto de apoio. Não tem. Tá muito complicado né. Você comprou um. 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 vier vinho. Um. I-133. Tá levando pra potear uma carroceria. Se tiver pago, tá bom pra ganhar o seu carro. Se for financiado, vai ter que rolar da cama muito cedo. Saí de Brasília ontem, era meio-dia, já estamos aqui em São Paulo. Falei cedo pra dormir, parei era sete e meia da noite pra dormir, dormi até cinco horas da manhã. Velocidade tranquila. Um abraço aí galera, valeu, curte o vídeo, compartilhe aí, dá um joinha, se inscreve no canal e acompanhe o diário de bode de um caminhoneiro aí. Tudo de bom, fui!